Eu quero pegar esse gancho nessa festa clandestina que você tava falando. Durante o Ano Novo, Natal, e ainda tá acontecendo, agora teve essa fase vermelha que entrou de novo, tá tendo muita festa clandestina, muito, assim, ó. Quem quiser ir até, o Márcio é com o promotor de vários. Quem gosta de pagode, chama o Márcio na DM que ele conhece bastante aqui, ó. Bom, ele tava num samba, futebol e churrasco ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? E aí ele escreveu TBT. Falei, como assim, TBT? TBT nasceu. Ele foi na quarta, quinta, já é o TBT. Tava tendo muita festa clandestina, a ponto que criaram um Instagram só pra denunciar as festas clandestinas. Então, os caras postavam vídeo, postavam foto, que chamava Brasil FedCovid. Tem, tipo, 200 mil seguidores. Que foi um cara que olhou essas festas clandestinas acontecendo durante os períodos de festas, de festa Natal e Ano Novo, e falaram, olha que irresponsabilidade. Pessoas morrendo, tem gente perdendo trabalho, pessoas deixando de trabalhar, tudo pra que o Brasil possa voltar a funcionar, e um monte de gente fazendo festa e nem me chamam. Filho da puta, vamos fazer o Instagram. Esses aí devem ser os CTs que perderam emprego, né? Cara, não tem mais um carro, não tem trânsito, eu vou dedurar as festas agora e ficar anotando. O cara é tipo um cara que dá multa nas festas. E aí, eu fui... Cara, coloca, Brasil FedCovid. Eu vou ver aqui, Brasil FedCovid. Vem, tem muito. E é irônico esse nome, né? É esse nome? Brasil FedCovid. É, porque quando você pega a Covid, você não sente cheiro, né? Tem uma cutucada, né, esse daí, Brasil FedCovid. É estranho mesmo. Seria pior se você tivesse colocado... Não, e Covid não tem cheiro, né? Covid não tem cheiro? Se tivesse Covid e tivesse cheiro, você conseguia se prever, né? Aí você sai correndo, entendeu? O cheiro de Covid. Imagina você falar de um cara que tem Covid. Ih, ó, peidou, só Covid. Só Covid. Covid-19 na minha cara. Brasil FedCovid, 316 mil seguidores. 316... O bagulho é verificado. O negócio do cancelamento tá tão sério que tá verificado. E a maioria das festas é em Santa Catarina. É muito engraçado, tipo, de cada dez festas, sete é em Santa Catarina. E é só gente bonita e gostosa, assim. Só... Não, tanto homem e mulher. Todo mundo muito gostoso. Vocês não iam ser convidados. Era só o... Vocês e eu digo tudo nós. Quebrada perdeu. É o... É só... É o Palmosa quebrada perdeu. Mano, o bagulho parece que a entrada é uma lata de Whey. Eu não sei. É só gente... Que aparentemente o Corona não passa se você é escrito em Smart Fit. Ele não... Não pega. É só gente forte, bonita. E eu fico pensando no Corona chegando nessa festa. Fala, não posso entrar? Fala, puta, não tem como entrar. Por que não? Fala, porque aqui só entra gente bonita e top. Cara, Brasil Face. Segue esse Instagram. É muito maneiro esse daí. Cê vê... Ficar vendo as festas e ficar com inveja do caralho. Porque eu em casa vendo Netflix. Que bosta de vida. Sabe o que eu tava pensando na festa? Pelo menos cê tá na Netflix. Cê vai jogar na cara? Não. É modo de dizer. Toda vez cê acha uma brecha pra falar. Sabe o que eu tava falando? Gente bonita que não pega Covid, cê acha? Eu acho que... Não, nessas festas, sim. Se gente bonita não pega Covid, eu já tinha morrido. Eu peguei, né? Eu peguei, né? Eu peguei, né? Eu peguei, né? Foi um gostoso. Não tem nada a ver, Diego. Você é um gay em desconstrução. Não, ele é gay. Você é gay, você tá em desconstrução. O que eu queria falar é... Aliás, se tem um bagulho pra você construir, esse cu do mar... Se alguém tiver um martelinho de ouro pra arrumar essa rodinha... Aceitamos parcerias. É... Sabe que devia ser muito chato fazer festa surpresa pra Jesus? Pra quem? Desculpa. Pra Jesus. Festa surpresa? É, porque ele sai... Ah, vai fazer festa surpresa. Olha que...